NOM, Rede de Notícias do Oriente Médio, 586 a.C. Boa noite. Nosso destaque da noite é a destruição de Jerusalém. A onda de destruição e pilhagem continua pelo 18º mês de cerco da cidade pelos Babilônios. A queda de Jerusalém foi o golpe final de anos de tensão e conflito militar com a Babilônia. A outrora orgulhosa capital de Judá encontra-se hoje esmagada e derrotada. O belo templo de Salomão, com orgulho da nação, está em ruínas. Sua rica mobília e artefatos religiosos foram roubados. Nosso repórter Shilomo Bar-Yosef está no local da reportagem. Shilomo, quais são as condições da cidade? Bem, oure como pode ver e ouvir o caos é total. Muitos pensavam que a cidade era indestrutível. Virou uma pilha fumigante de escombros. Os soldados começaram a vasculhar a cidade em busca de sobreviventes que são levados para os campos fora da cidade. O rei Nabucodonosor ordenou que todos fossem levados cativos para a Babilônia. Os que resistem são mortos. Ori, eu nunca vi nada parecido. É uma tragédia de proporções inacreditáveis. Estamos testemunhando uma terrível, uma terrível calamidade em Jerusalém. Obrigado, Shilomo. Outra triste notícia relacionada à queda de Jerusalém refere-se a Jeremias. Desde o desaparecimento de Leí há 14 anos, Jeremias tentou praticamente sozinho reverter a onda de iniquidade que assolava Jerusalém. Por muitos anos, ele predisse a queda de Judá e a destruição de Jerusalém. Mas mesmo agora, depois que os fatos comprovaram que ele é profeta, não foi bem recebido pelo seu povo. Alguns dizem que é o responsável direto pelos acontecimentos e acusam-no de ter incentivado os babilônios por prever sua vitória. Ele foi raptado por um grupo de fugitivos judeus, é mantido em cativeiro e acorrentado em uma masmorra. Assim, em vez de ser admirado por prever corretamente o destino de seu povo, Jeremias é punido por eles novamente. Parece ser o fim de seus muitos anos de pregação e admoestação em Jerusalém. Para mais notícias sobre o assunto, ouviremos agora nossa filial na Babilônia, Redeus Sim. Quando os novos grupos de cativos de Jerusalém chegaram à Babilônia, encontraram muitos de seus compatriotas aqui. Dois grupos de judeus exilados já haviam sido trazidos para a Babilônia. Pessoas do primeiro grupo ocupam hoje cargos na corte do rei. Daniel é oficial do governo desde a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor, há 16 anos. O segundo grupo, com cerca de 10 mil cativos, foi trazido para cá há mais de 10 anos. A maioria do grupo mora perto do rio Kebar. Estão sendo feitos os preparativos para a recepção dos cativos que em breve chegarão de Judá. Conversamos há pouco com alguns deles. Nós sabíamos há muito tempo que Jerusalém seria destruída. Nosso profeta Ezequiel profetizou isso. Eu quero voltar para a terra prometida, mas... acho que não viverei para ver esse dia. A vida não é tão ruim aqui. Temos agora nosso próprio profeta Ezequiel. Ele profetizou que Jerusalém será reconstruída. Está tentando apartar-nos dos Babilônios. Agradecemos ao Senhor por ele. O povo aqui ainda mantém a esperança com seu profeta Ezequiel. Arioque falando para a Rede O Sim de Notícias. Em nosso quadro investigativo de hoje, teremos nossa repórter policial, Débora. Uri e as autoridades estão confusas a respeito do desaparecimento de um dos filhos do rei Zedequias. O rei fugiu da cidade com sua família para escapar dos Babilônios, mas foi capturado perto de Jericó. Com sua típica brutalidade, os Babilônios mataram os membros da família real para assegurar que não houvesse mais rebeliões. Os Babilônios forçaram Zedequias a assistir à execução dos próprios filhos. Em seguida, cegaram-no. Mas parece que pelo menos um dos filhos do rei escapou ao massacre. Um grupo de fugitivos judeus parece ter levado o moleque, filho do rei Zedequias, ao fugir dos Babilônios. A Força de Ocupação Babilônica oferece grande recompensa por informações que contribuam para a captura do moleque e dos envolvidos em sua fuga. Obrigado, Débora. Concluímos nosso noticiário desta noite com o comentário de Iber Ben Shumel, antigo morador de Jerusalém. Iber? Três das palavras mais usadas pelo povo de Jerusalém durante esta grande destruição foram Se ao menos. Se ao menos tivéssemos ouvido os profetas. Se ao menos tivéssemos nos arrependido de nossos pecados. Se ao menos tivéssemos nos preparado. Pelas ruas escutamos muitos se ao menos. Quando iremos aprender? Não fomos avisados pelos profetas apenas uma vez, mas muitas vezes escutamos? Não. O profeta Leí quase foi morto. O profeta Jeremias foi preso, acusado de traição. Porque todos nós nos recusamos a ouvir. Tudo o que podemos dizer é assim ao menos, mas já é tarde. Israel foi dispersa porque não demos ouvidos aos profetas. Há 135 anos, as dez tribos do Reino do Norte foram levadas para a Síria. E hoje estão perdidas. Nos últimos 20 anos, vários grupos de israelitas foram levados cativos para a Babilônia. Outros acabaram desaparecendo. Agora muitos outros são levados para a Babilônia. Alguns fugiram para o Egito. Perdemos nossa terra da promissão. Quando aprenderemos? Sempre foi dessa maneira. Quando damos ouvidos aos profetas, somos protegidos. Quando não ouvimos aos profetas, acabamos dizendo, se ao menos. Uri? Obrigado, Iber. Este foi nosso noticiário desta noite. Boa noite e obrigado. 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 Obrigado.